esse é o tape deck sharp rt 10b fazer um teste rápido e está com defeito aqui na abertura da tampa do deck então para abrir você tem que utilizar uma pinça ou então um palito de dente algo do tipo você aperta o eject aí destrava e abre a mola não tem mais a mola que flexiona esse aqui você tem uma fita dentro interna ela ajuda a flexionar um pouco não precisa utilizar fazendo um teste rápido de gravação vamos ver se ele grava vou baixar o volume aqui dar o play a 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 Ok, vamos ver se gravou agora, vamos botar, ele não tá gravando, tá vendo, tentamos gravar, ele não gravou, então será vendido no estado mesmo, precisa regular, é isso aí.